A pessoa estava perguntando também muito sobre o milênio, né? O que é o milênio? O milênio é a golden era, a golden era em inglês, é a era dourada de Jesus. O milênio, lembra, a Bíblia fala que o primeiro Adão pecou. Certo. E quem é o segundo Adão? O segundo Adão? É. Não faço ideia. Jesus. Ah, é? É, porque Adam, o nome Adam do hebraico vem de Adama. Adama é terra. O homem foi tirado do barro. E é interessante porque toda a nossa constituição mineral é da terra. Nós temos ferro, temos todos os sais minerais. Deus criou o homem a partir da terra. O homem pecou. O milênio será uma segunda oportunidade para a humanidade viver como seria o plano original de Deus. Então, o milênio será um tempo em que Cristo vai estar presente. Satanás vai estar preso e os demônios também. A presença de Cristo vai estar no meio de nós. Então, imagina, não vai ter maldição. O pecado vai ser muito reduzido. Vai continuar tendo pecado. Porque vai... Jesus, desculpe. Vai ter pessoas, pecadores, então vai ter pecado. Mas muito menos. Vai ter prosperidade. A Bíblia diz que o que semeia vai ser logo sucedido pelo que colhe. Então, vai ter muita colheita. Não vai ter praga. Vai ser algo extraordinário. Durante mil anos, imagino que esse mundo vai se tornar um mundo super avançado. Próspero. Mas mil anos é no nosso tempo? Nosso tempo. Mil anos? Mil anos mesmo. No final dos mil anos. A Bíblia diz, inclusive, que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Não é interessante que a humanidade, hoje, já esteja aumentando cada vez mais a expectativa de vida? Cada vez mais você está descobrindo uma maneira de alongar a vida das pessoas. E a Bíblia diz que no milênio, quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Bom, vai ser um período extraordinário de paz, de justiça. Não vai ter corrupção. Porque a Bíblia diz que os santos vão governar com Cristo. Então, todos os postos de liderança vão ser de pessoas com corpos glorificados. Imagina os presidentes das nações incorruptíveis. Os deputados, os senadores, os juízes, os vereadores. Todo mundo incorruptível. Não vai ter corrupção. Então, prosperidade, amor, paz, alegria, colheitas. Mil anos. No final dos mil anos, a humanidade vai ter o direito de escolher de novo. Vai soltar o diabo e ele vai sair para seduzir as nações. E por incrível que pareça, vai ter alguns que vão ficar do lado dele. As pessoas terão a escolha de que lado ficar. E no final desta guerra de Gog e Magog de novo, Cristo vem, acaba com a raça deles e vem o juízo final. E aí quem ficou com Deus fica de um lado, e quem não ficou vai ser separado de Deus eternamente. A verdade é que Deus, todo o tempo, Vilela, Ele está procurando o homem para dar a ele a oportunidade de ter um relacionamento de amor, de entrega. Deus é pai. Você tem um filho, né? Sim. O que você faria pelo Noah? Qualquer coisa. Deus faz isso também. Deus, em todo o tempo, está dando uma oportunidade. Só que não existe amor sem escolha. Então, no final do milênio, as pessoas terão que fazer a escolha. Ou se vão ficar com Deus ou sem Ele. Então, o milênio vai ser um período de paz, um período de mil anos maravilhoso. E nós, que cremos em Jesus, vamos estar com Ele, com corpos glorificados, né? Ajudando a administrar esse mundo aqui. Amém. Fala, Paquito. A Vera, ela perguntou se a gente precisa se preocupar com o projeto Bluebeam. Hã? Nunca ouviu falar do projeto Bluebeam? Bluebeam? Não, o que é a tradução? Não, eu explico o que é. O projeto Bluebeam é o seguinte. Hoje, o mundo já tem tecnologia de fazer imagens holográficas que são perfeitas. Aparecem no céu, no meio da natureza. O que eles dizem é o seguinte. Que no arrebatamento, uma das narrativas que serão usadas pelas pessoas é que foi que os alienígenas abduziram as pessoas, milhões de pessoas. E o projeto Bluebeam vai mostrar que, na verdade, não foram os alienígenas e que tudo isso, as pessoas desaparecendo, essa coisa assim, é uma coisa dos globalistas, vamos dizer assim. Eles vão contraditar a narrativa dos alienígenas. E vão explicar que, de fato, algum globalista pegou essas pessoas e confinar em algum canto aí, mas elas não vão estar, não desapareceram de fato. Foram levadas de uma maneira impositiva, tirânica, para serem mortas. Porque só vai desaparecer crente, né? É. Então eles vão dizer, não, o projeto Bluebeam, na verdade, vai mostrar uma série de coisas nos céus para, entendeu, enganar as pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar. É, isso aí é muito usado na internet para as pessoas que acreditam que essa vai ser a narrativa usada por alguns, né? Entendi. Fala, Paquito. E tem uma última aqui, do David, ele perguntou aqui, o que o pastor pensa sobre, nossa, é difícil falar aqui, em Guê, Guê e Non, eu acho, Hades e Sheol, que são todos traduzidos como inferno na Bíblia. Ah, não, é o Geena, Hades e Sheol. É Geena ou Guena? É, é, Guê e Non, isso é no grego, né? No grego, Guê é terra, e Non é do Vale de Non. Você foi em Jerusalém, né? Em volta, lá tem aquela depressão. Existem alguns vales. Um é o Vale de Cedron, que é aquele que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. É. Na parte noroeste ali, seguindo ali aqui, vale, do Vale de Cedron, tem o Vale de Non, dos filhos de Non, na verdade. O que aquele lugar significava? Nas eras antigas, os povos cananeus, o que eles faziam? Eles sacrificavam os filhos para o deus Moloque. Daí vem a palavra moleque. Ah, é? É, e por que eles sacrificavam ao deus Moloque? Era uma estátua, depois você pesquisa na internet, de um demônio assim, que ficava com os braços assim. Era uma estátua de fato, né, de bronze. E por dentro eles botavam fogo. E aí eles botavam os bebês nos braços daquela estátua. E eles eram queimados vivos. Quando isso acontecia, as mães que tinham seus filhos arrancados, elas gemiam de gritar mesmo. Então, quando Jesus vai falar do inferno, que é o Geena, depois eu vou explicar os outros dois nomes, mas eu vou explicar primeiro o Geena. O que que acontecia naquele lugar? Aquele lugar era o lugar onde se queimava o lixo de Jerusalém. E ficava 24 horas por dia queimando. O que que Jesus fala do inferno? Que vai queimar eternamente, porque lá queimava 24 horas por dia. E que haverá choro e ranger de dente. Ele usa aquele lugar como metáfora. Por quê? Porque ali era um lugar pesado espiritualmente. Nos passados, os cananeus queimavam os filhos e as mulheres gemiam. Ele diz que o inferno vai ser assim. Aquele lugar também era um lugar terrível. Ele foi chamado depois de Aquedama. Aquedama é campo de sangue. Você lembra que Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O que que aconteceu? Ele se arrependeu. Se enforcou. Aí ele voltou lá e falou, ó, eu traí, sabe, sangue inocente. Eu não quero mais. Me devolve dinheiro e liberta ele. Eles falaram, não tem nada a ver com você. E ele jogou as moedas, eles pegaram e falaram, nós não podemos investir isso no templo. No tesouro do templo. Isso aqui é dinheiro de sangue, derramamento de sangue. Eles compraram um campo. Ah, é? Que campo que é chamado de campo de sangue? Aquedama. O vale do Geena. Então ali é um lugar amaldiçoado. Interessante que está do lado do monte do templo. Monte do templo, lugar onde Deus se manifestava. Do lado do Geena, que é um lugar terrível. E quando Jesus fala do inferno final, ele usa essa palavra. Geena. Agora, o que é o Hades ou o Sheol? O Hades ou o Sheol é o mesmo lugar. Só que um é grego, é o Novo Testamento. E outro é o Velho Testamento, o Sheol, que é o lugar dos mortos. Não é o inferno final, é o lugar onde as pessoas esperam o julgamento final. É o que é um... Porque Hades, os gregos, eles acreditavam o quê? Eles acreditavam que Zeus comandava os céus, o Olimpo. Que Netuno ou Poseidon comandava os mares. E Plutão ou Hades... As profundezas. O inferno. O inferno mesmo? É. Quando está na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra inferno, Muitas vezes está Hades. Com exceção do inferno definitivo. Porque hoje o Hades ou o Sheol, que é o mesmo lugar, está lotado de almas. Mas o Lago de Fogo, que é a tradução para Geena, não tem ninguém ainda. Quando as pessoas... Quem que vão ser os dois primeiros inquilinos do Lago de Fogo, que é o Geena? O anticristo e o falso profeta. Que eles vão ser lançados, isso no final dos sete anos da tribulação. Diabo não, vai ficar mil anos preso. Agora, no final, depois do juízo final, todos os perdidos de todos os tempos vão ser lançados no Lago de Fogo. A Bíblia diz que o Hades vai ser lançado dentro do Geena. Nossa. Entendeu? Então, a pergunta dele é muito boa, porque quando fala de Hades ou Sheol, é o mesmo lugar. Só que um é com a língua hebraica e outro é na grega. Mas não é o inferno definitivo. É o lugar onde os mortos esperam. Está lotado de gente lá. Não os salvos, tá? Os salvos vão para o paraíso. Terceiro céu. Entendi. Tchau. Tchau.